Oi gente, tudo bem? Eu sou a Drica e esse aqui é o nosso canal onde a gente gosta de comer bem e gastar pouco. No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês uma marmitinha fitness pra gente levar de lanchinho pra escola, pro trabalho, pra qualquer lugar e também pra comer em casa. Essa receitinha é tão nutritiva, tão gostosa que se você quiser pode ser até o seu almoço, porque assim, ela tem carboidrato do bem, tem proteína e ainda tem fibras. Pra quem é novo aqui no canal, eu tenho uma playlist que chama Marmita Fitness. Essa playlist, gente, eu já tenho mais de 40 vídeos de marmitas, tudo facinho, tudo rápido, tudo barato. Vou deixar o link da playlist aqui na descrição. O cardápio de hoje vai ser um sanduíche de frango e pra acompanhar um delicioso chá gelado. Então se você quer saber como preparar essa deliciosa receita, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Pra fazer o sanduíche eu vou usar o pão de forma e eu gosto de usar o pão 100% integral. Bom, gente, pra fazer o patê eu vou usar cenoura ralada, beterraba ralada, um tomate picado, cebola picadinha, uma xícara de frango desfiado, milho. Eu gosto de usar esse milho aqui, gente, que é milho a vapor. E pra sua receitinha ficar ainda mais saudável, você pode usar a própria espiga do milho, tá? Vai ficar ainda mais saudável. E eu vou usar, gente, esse requeijão aqui sem lactose. Bom, gente, de temperinhos eu vou usar safrão, curry, sal rosa, pimenta caiena, orégano e pimenta do reino. Bom, gente, então agora eu vou fazer o patê. Eu vou colocar o frango, vou misturar o tomate, a cenoura, a beterraba. Ó, gente, a beterraba e a cenoura eu não usei tudo, tá? Usei mais ou menos umas 3 colheres, 3 a 4 colheres. Vou misturar aqui a cebola. Umas 2 colheres de sopa. O milho eu vou misturar uma. 2 colheres de sopa. A quantidade, gente, eu sempre vejo na hora. Eu gosto de sentir, assim, o clima da receita. Que daí na hora eu vejo, ah, se eu vou colocar uma colher, duas. Bom, o que mais que tem pra misturar? Ah, então agora eu vou pegar outra colher pra misturar o requeijão. Requeijão eu sempre coloco de pouquinho em pouquinho uma colher, mexo, pra eu ver como que vai ficar. Eu não gosto nem muito mole, nem muito, enfim, nem muito duro. Ainda precisa de mais uma colherzinha. Tá quase ficando no ponto. Vou colocar mais uma colherzinha. E já vai ficar agora no ponto que eu gosto. Então eu usei 3 colheres de sopa. A terceira foi uma colher mais... não foi tão cheia. Eu vou temperar. O meu frango tava sem tempero nenhum. Então agora que eu vou colocar o temperinho. Jogar o sal agora. Colocar um pouco da pimenta caiena. A pimenta caiena eu coloco um pouco mesmo, senão vai ficar muito forte. Jogar o curry e o açafrão. Esses dois eu amo. Gosto de colocar um monte. Orégano é outro tempero que eu amo de paixão. E um pouquinho da pimenta do reino preta. São temperinhos que eu gosto de usar. Temperinho, quantidade, qual usar. Fica assim a gosto que vocês têm em casa e que vocês gostam. Ficam esses como sugestão pra vocês. Bom, patêzinho já tá pronto. Prontinho, gente. O patê já ficou pronto. Bom, e agora é só rechear o sanduíche. A quantidade, gente, é a gosto. Eu gosto de bem recheado. Eu sou bem exagerada assim com recheado. Com recheio. Primeiro sanduba já tá pronto. Agora eu vou fazer os dois. Os outros dois. Saindo o segundo sanduba. E saindo agora é o terceiro sanduba. Gente, eu quase esqueci de fazer uma coisa que eu amo fazer e que eu acho que faz uma diferença da vida. É jogar orégano aqui em cima. Bom, eu acho que dá um gostinho super mega especial. Bom, gente. Vou enrolar agora com plástico filme. Tchau. 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 Bom, gente. Quem não quiser usar plástico filme, pode usar alguma embalagem. Pode usar embalagem de plástico, livre de bisfenol. Ou pode usar uma embalagem de vidro. Tempo de conservação até três dias na geladeira. Bom, gente. Eu não usei toda a cenoura e a beterraba. Então, eu vou pegar esse pote que eu fiz toda a mistureba do patê. Jogar a cenoura. A beterraba. Um pouquinho do orégano. Açafrão, curry. Pimenta do reino. E eu já tenho uma salada pra eu poder almoçar, pra eu poder jantar. Então, eu já tenho uma saladinha de cenoura e beterraba prontinha, me esperando. E pra acompanhar o sanduíche, vou fazer um chazinho gelado. Então, pra isso, eu vou ferver uma xícara de água. Bom, gente. A água já ferveu. Agora, eu vou misturar aqui, olha. Esse punhadinho de chá de hibisco aqui. Vou tampar. Esperar cinco minutos. Bom, já passou cinco minutos. E agora, eu vou coar aqui o chá. Bom, agora, esperar esfriar. Guardar na geladeira. Chá, gente. Eu sugiro fazer sempre uma noite anterior. E não fazer pra tomar três dias. Eu acho legal você fazer um pouco pra tomar no dia seguinte. Depois da noite, você faz mais um pouquinho pro dia seguinte. Ao invés de fazer pra três dias de uma vez e guardar os três dias na geladeira, tá? Então, na noite anterior, prepara. Guarda na geladeira. E leva pro trabalho pra acompanhar com o sanduíche. Aí, ó, só guardar em squeezy ou então em alguma garrafinha que você tenha em casa. E guardar na geladeira. Nossa, que fome! Tá muito, muito bom. Eu fiz o lanchinho ontem, tá? Ontem eu comi. Tava super delicioso. Hoje... Aí eu fiz ontem, guardei na geladeira. Tô comendo aquele hoje. Hoje tá muito mais gostoso do que ontem, gente. Eu não sei. Olha lá. Não, então... Tá muito bom! Chazinho. Falei pra vocês, né? Faz. Põe na geladeira. Leva numa garrafa que aguenta. Que não vai virar. Um squeeze e tal. Toma no dia seguinte. Leva o lanchinho. Par perfeito. Bom, gente. Então, essa é uma opção de marmitinha pra você comer na hora do lanche. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos de vocês. Quem quiser me acompanhar no Instagram é drica.olive.com dois L's. E vem ser membro aqui no canal. Ser membro é uma nova ferramenta do YouTube pra que você apoie os criadores de conteúdos que você gosta. E aí você vai ter cinco benefícios em apoiar aqui o canal Drica Magrafite. É ter um grupo fechado no Facebook de motivação. Vai ter posts exclusivos na aba Comunidade. Tem emojis e selinhos personalizados. Tem até o nosso emoji do Tá Demais. Bom, gente. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo imenso pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.